Música Bem, estamos de volta com você hoje falando na continuidade a parte 2 deste tema, que é o valor da intercessão, a importância de você interceder. Nós colocamos ontem, só quero rapidamente dar uma explanação um pouco daquilo que nós conversamos ontem. E muitas pessoas podem não entender como importante é ela se levantar e orar. Muitas coisas acontecem quando nós oramos, mas muitas coisas deixam de acontecer por nós termos deixado de orar. A oração move Deus, então muitas coisas boas acontecem quando nós oramos, mas muitas coisas também que não são boas, coisas que vêm para destruir, são os planos do inimigo, acontecem porque nós não estamos também na oração, na intercessão. E a palavra intercessão significa pedir, rogar a favor de outro, de uma pessoa ou de uma causa. É ser intermediário por uma causa, intervir a favor de alguém. Se colocar na brecha, é você pedir a Deus, você vai a Deus por essa pessoa aqui. Ela muitas vezes não tem condições de orar. A Bíblia fala de uma mãe em Mateus 15. Ela viu Jesus, ela não estava orando para ele, ela estava conversando, mas ela chegou a ele. É um exemplo. A filha estava terrivelmente endemoniada. Aquela criança, aquela filha adolescente, não podia chegar para Jesus e falar, olha, essa é a minha causa, essa é a minha dor, esse é o meu problema, essa é a minha dificuldade. Ela não tinha nem como falar. Então, alguém foi por ela, alguém intercedeu por ela, alguém rogou por ela, alguém foi ali, interviu a favor dela, que foi a sua mãe. E aquela menininha foi curada, foi liberta, porque aquela mãe foi a favor dela para Jesus. Tem outras passagens também, de outras pessoas, se não me engano, Marcos capítulo 9, era um outro exemplo de um pai, que o filho também era muito problemático. E uma hora estava pulando no fogo, outra hora na água para se suicidar, para se matar, e no fogo para morrer queimado, era um demônio maligno na vida daquele rapaz, daquele menino. E ele não podia, então, as pessoas, você pode perguntar, por que aquela pessoa não ora por ela mesma? Ela não tem condições. Tem pessoas que estão totalmente sem Deus, sem força, sem noção, não entendem que estão cativas, que estão presas por uma força muito maior do que elas, pela força do mal, pela força do diabo, do pai das trevas. E elas, então, ali estão perdidas, e elas precisam de alguém que intervenha por ela, que orem por ela. Então, hoje Deus está levantando você, para orar pela tua família, pelos teus filhos, por causas impossíveis, mas que para Deus são possíveis. Porque a Bíblia diz que para Deus não haverá impossíveis em todas as suas palavras. E ontem nós falamos sobre os céus abertos, como é importante quando você está orando, e Deus abre os céus, e aí a tua oração é ouvida, a tua oração chega a Deus. Isso que significa céus abertos. Mas existem algumas coisas no nosso coração que promovem, que vão fazer, vão facilitar, vão fazer com que Deus venha agir a nosso favor. Eu vou enumerar aqui alguns, e vou começar com o primeiro aqui. Uma das maneiras muito tremendas de que os céus vão se abrir sobre a minha vida quando eu orar, a primeira, diria, atitude, pré-requisito, é ter um coração puro. Aquele que está orando tem que estar em dia, com o coração limpo. Mesmo que a pessoa por quem você esteja orando, não esteja pura, não esteja limpo. Pode ser a pessoa enrolada no pecado, uma pessoa lá longe de Deus, totalmente devassa, toda a mente ali com uma vida presa por Satanás. Mas você tem que estar com a tua vida em dia, porque você está intercedendo. E Deus falou isso muito forte comigo certa vez. Eu lembro, eu estava de madrugada, já estava, era assim, bem, é, um horário, estava tudo escuro. Eu estava na sala da minha casa, orando, intercedendo, por uma causa muito complicada. O inimigo havia atacado o meu lar, com um ataque maléfico, para destruir meu lar, meus casamentos, meus filhos, o ministério, meu marido. Foi um ataque muito terreno. E Deus me levantou para guerrear. Eu lembro quando eu estava ali guerreando, o Espírito Santo me havia falado. Por que eu estava orando? Deus havia falado para mim que havia um laço de morte sobre a vida de alguém na minha família. Para eu me levantar, orar, interceder por essa pessoa que foi feita uma obra contra ela. E havia um laço de morte. Algo que o inimigo queria ceifar aquela pessoa. E Deus me levantou para interceder por ela. Uma pessoa muito especial na minha família. E aí o Senhor, eu comecei a guerrear, mas eu senti muito forte a presença do inimigo me contrapondo e estava ali guerreando. E de repente o Espírito Santo me diz algo. Ele me mostra no meu coração uma mágoa, uma ferida, uma tristeza, uma falta de perdão concernente a algumas pessoas. E aí Deus falou para mim, o grau de guerra que você está entrando, de intercessão, para que eu venha desfazer esse laço de morte, é uma guerra. Tu tens que estar limpa, tens que estar pura, tens que estar com o coração desvencilhado, nada te amarrando. E naquele momento Deus me levou a orar uma oração de arrependimento no meu coração. Eu, como intercessora, tinha que estar preparada para o tamanho da guerra. Tinha que estar purificada, limpa, desvencilhada do rancor, do ressentimento, da mágoa, sabe? Daquele sentimento triste, do pecado. E aí eu me arrependi, falei, Senhor, é verdade, eu preciso, eu não posso. E pedi perdão a Deus. E aí levantei-me e continuei guerreando. E Deus me deu grande vitória. Então hoje, qual é a atitude? São várias, uma delas, que vai fazer o céu se abrir sobre a tua vida. É o teu coração limpo, santificado, desvencilhado do pecado, arrumado, a tua vida em dia com Deus. Abra a mão daquilo que está, talvez, impedindo as tuas orações. Santidade, pureza, desembaraço. Deus fala conosco. E quem sabe hoje, Deus tem colocado na tua mão uma causa para você guerrear. E você está guerreando, mas Deus está falando, você está na brecha. Você é a pessoa que está chegando a Deus. Então, a nossa vida tem que estar santificada, desvencilhada, pura, porque a guerra é grande. E quando você se levanta para guerrear, você sente aquele peso. E é normal. E sabe de uma coisa? Quando Deus coloca um peso no teu coração para você interceder por alguém, é um bom sinal. É um sinal que Deus quer agir na vida daquela pessoa. Então, Ele coloca um peso sobre você para você orar a favor daquela pessoa em cuja vida Ele quer agir. Está aqui a pessoa. Deus quer agir na vida dela. E Deus coloca o peso no teu coração. E você ora por ela. E aí Deus vai agindo. Então, o peso é um bom sinal. É um sinal que Deus quer libertar aquela pessoa. Deus quer agir com cura sobre a vida de uma pessoa. Deus quer fazer um milagre naquela vida. Deus quer mudar. Deus quer trabalhar. Deus quer fazer coisas tremendas. Porque a Bíblia diz que não é por força minha. Não é por violência. Não é eu falando, gritando. Mas é pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. É Deus que faz. É Deus que age. É Deus que convence. É Deus que muda. Eu somente oro a Deus. Intercedo. Mas Deus coloca um peso no meu coração. Deixa eu contar um exemplo. Eu estava viajando há muitos anos passados com o meu esposo para um congresso fora do Brasil. Mas Deus, Ele não conhece limites geográficos. Aonde você estiver, Deus pode colocar um peso no teu coração para orar para alguém que esteja longe. Quem sabe um missionário. Uma outra pessoa da tua família. E aquele dia, Deus colocou muito forte no meu coração. Eu estava com o meu esposo no carro. Estava numa via, numa rodovia expressa. E Deus falou, ore pela tua filha. Ela tinha naquela época uns oito anos de idade. Uma menininha. E Deus colocou tão forte a Alessandra no meu coração. E eu comecei a orar, a interceder. Eu não sabia o que estava acontecendo com ela. Mas era um peso para interceder. E foi tão forte que eu falei para o meu esposo. Vamos parar aqui, vamos orar agora pela Alessandra. Porque Deus está colocando um peso no meu coração que algo não está bem. Algo está acontecendo. Eu não sei o que é. Mas eu vou obedecer. E eu comecei a interceder e orar. E não parei até que aquele peso começou a sair do meu coração. E aí deixei. Continuamos a viagem. Quando eu cheguei no Brasil. A Alessandra me conta o que ela tinha aprontado. Ela estava andando numa rua da nossa casa de bicicleta. Só que essa rua, ela cai numa rua muito ocupada. Numa rua, ela é uma avenida muito transitada. E ela, sem pensar, pegou muita velocidade e não deu tempo de parar. E ela começou a entrar naquela avenida expressa. E quando ela entra, um carro vem. E ela falou para mim, mamãe, eu pensei que eu fosse morrer. Mas eu não sei como eu consegui parar. E o carro conseguiu parar em cima de mim. Ele quase me tocou. Mas ele não me bateu. E eu estive ali, eu vi, mãe, que eu ia morrer. Deus deu o livramento. Mas tinha alguém orando. Deus colocou o peso. Então, quando Deus coloca um peso no teu coração para orar por um filho, marido, uma esposa, um parente, uma pessoa, ore. É Deus colocando esse sentimento. Porque Deus quer agir. É um bom sinal. É coisa ruim, não. Deus quer fazer um milagre. Deus quer agir. Curar, libertar, proteger, dar livramento. Mas ele necessita a tua oração. Então, hoje nós vamos entender algo. Nós precisamos estar com a nossa vida em dia. Olha, tem uma passagem muito tremenda que está também em Tiago, capítulo 5, versículo 16, que diz assim, A oração do justo pode muito em seus efeitos. Mas você já leu a partezinha A desse versículo? A gente sempre pode falar a parte B. Olha, oração do justo tem efeito. Quando o justo ora, Deus age. Mas olha a primeira parte deste versículo, que diz assim, Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Confesse a Deus o teu pecado. Peça perdão para que você seja curado no teu coração. Então, está falando de arrependimento. Depois que você confessar, se arrepender, está em dia, aí diz, A oração dessa pessoa que está se arrependendo, que está com a vida com Deus, pode muito, tem muito efeito. Diz aqui, muito pode, possui eficácia, a súplica deste justo. Então, nós temos que entender o valor de termos a vida santificada diante de Deus. Olha o que diz o Salmo 66, versículo 18. Se eu, no meu coração, tivesse contemplado o pecado, a vaidade, a maldade, tivesse dado guarida e ficasse ali no meu pecado, o Senhor não teria me ouvido. Salmo 66, versículo 18. Tremendo, né? Se eu tivesse permanecido no meu pecado, como é que Deus pode ouvir se eu, se o intercessor está com a vida impedida, está com a vida torta, está com algo que está incorreto. Se eu não perdoo, como é que eu quero que Deus venha perdoar aquela pessoa, libertar aquela pessoa, se eu estou guardando algo tão maléfico no meu coração. Olha o que diz Josué, capítulo 3, versículo 15. Eles iam conquistar, mas Josué fala o seguinte, Josué disse ao povo, santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Prepara o coração para o milagre. Prepara o coração para as bênçãos. Então nós somos essas pessoas, intercessores, e precisamos estar em dia com o nosso coração diante de Deus. Amém? A segunda atitude que faz o intercessor ter céus abertos sobre a sua vida, suas orações são ouvidas, suas orações são respondidas, É que o intercessor, eu e você, temos que reconhecer que a força da oração, a força que nos move a interceder, a força que move Deus, vem dele. E você pergunta, mas não, é eu movendo Deus, é o poder dele. Olha, a oração é algo de Deus, Deus move você a orar. E a força que ele te dá para você perseverar, para você lutar, para você ir até o fim, é a força do Senhor. Está aqui na Bíblia. Vamos abrir nossas Bíblias em Efésios, capítulo 6, versículo 10 fala, É com essa força que eu vou orar, revestimos de toda a armadura de Deus, para você ficar firme contra as ciladas do diabo. A força e o poder que move a intercessão não é tua, é de Deus, é do Senhor. Para que nós não venhamos ter nenhum mérito. Ah, mas eu tenho uma oração forte. Eu oro, quando eu oro, querido, é a força do Senhor em você e em mim. O forte é Deus, a força é dele. Nós somos o quê? Um vaso de barro. Mas a excelência vem dele sobre nós, ele mora em nós. Olha que excelência vem de Deus e não de nós. Então, a força na intercessão, o poder vem de Deus. Reconheça. E nada de falar, ah, minha oração é forte. Chama aquela irmã porque a oração dela é forte. É a força do Senhor na vida daquela irmã. É a força do Senhor na vida do pastor, da ministra, do ministro, da intercessora, da diaconisa, do diácono, do líder. O líder, o líder de célula, da tua vida é a força do Senhor. Reconheça essa força de Deus na sua vida. Olha o que diz o salmista, ele reconhecia. No salmo 140, ele fala, ó Senhor, força minha, salvação. Tu me protege a cabeça no dia da batalha. Porque intercessão é batalha, é guerra. Olha o salmo 18, versículo 1. Eu te amo, ó Senhor, força minha. E é esse Espírito que nos conduz a guerrear. Olha Romanos 8, versículo 31. Quem diremos, pois, dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus está me levando a orar, se Deus está me levando a interceder, quem vai me impedir? Se Deus está querendo agir na vida daquela pessoa e eu estou sendo o instrumento para orar por ela, se Deus é por nós, quem vai contrapor? O inimigo vai querer contrapor. Mas maior é aquele que está em mim, é aquele que me deu a voz do comando para orar. Então, a oração é uma batalha. Por isso a gente tem que estar forte. Se eu entro fraco e entro com brechas, entro com atitudes de orgulho no meu coração para lutar contra o orgulhoso que é Satanás, eu não posso ter características dele em mim se eu quero vencê-lo. meu coração tem que estar puro. A intercessão requer santidade, a intercessão requer sinceridade, para você reconhecer que a força, o poder que está na tua vida, quando você está orando ali, aquela força que te move, é o poder do Espírito Santo te movendo, te levando a interceder. Amém? É algo muito forte. Precisamos entender isso. Entender também que vamos encontrar resistência. Quantas vezes eu estava ali orando, eu senti o inimigo me opondo. Em vez de estar sentindo aquela coisa boa, está melhorando. Eu senti aquela coisa difícil, ruim. É um bom indicativo. Quando você sente isso naquela guerra, é porque o inimigo, ele vai te afrontar. Ele não quer você orando para ele soltar alguém, porque a oração do justo faz muita coisa, o inimigo tem que soltar. Vidas são libertas quando nós oramos. O inimigo tem que abrir mão. Ele não quer abrir não. Ele quer prender, segurar, amarrar. Ele quer acabar com aquela pessoa. Mas quando você entende que a tua vida, o teu clamor, essa guerra, você entra nela e ele vai vir contra você. Quantas vezes eu orando por alguém, senti aquele peso, além do peso, aquela coisa me afrontando, aquela batalha, aquela luta, aquele cansaço, aquela vontade de parar. Mas prossiga, porque a oração está fazendo efeito. É um bom indicativo, é um bom sinal. Quer dizer que o inimigo está sendo incomodado, porque a tua oração está fazendo o céu se abrir. E quando os céus abrem, Deus age a teu favor. Ele age a favor daquela pessoa por quem você está orando. Aquela causa pela qual você está intercedendo. Então vamos entender aqui. Precisamos de pureza no nosso coração. Precisamos reconhecer a força que nos move. E precisamos sensibilidade ao Espírito Santo, que é Ele que nos conduz a interceder. Não é ideia minha. Ah, eu estou sentindo que eu vou, porque eu quero, porque eu tive a ideia. Não. Porque o Espírito Santo colocou a ideia, o peso, o desejo, a vontade. A proposta é dEle, para mim. O que eu vou fazer? Obedecer. Mas para obedecer, eu tenho que ter sensibilidade, estar sensível a Ele. E não agir com o coração duro, que nem o trator, que passa por cima de tudo. Às vezes, nós somos esse trator. Nossas atitudes, elas ferem Deus. A gente é tão assim, vamos fazer e ir para lá, a gente acaba passando por cima de todo mundo. E Deus está falando algo, a gente passa por cima, a gente não está sensível a ouvir aquilo que Deus está pedindo de nós. Está sensível ao Espírito Santo. E isso é um pré-requisito. Nós queremos os céus abertos, mas temos que estar sensíveis àquele que vai abrir o céu a nosso favor. E vou falar no próximo bloco sobre essa sensibilidade. Devemos ser quebrantados quando nós chegarmos diante de Deus. Amém? Nós vamos falar sobre isso no próximo bloco, tá bom? Vou dar um tempinho aqui, um pequeno intervalo, mas nós vamos voltar com você nesse tema. O valor da intercessão. Daqui a pouco mais, eu volto com você. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais, boas novas, mais, mais, paz de Deus pra mim. E aí